Tem um caso bastante grave que a gente vai conversar por aqui envolvendo o caso da Abin aparelhada. Eu vou chamar de Abin aparelhada, né? A empresa inteira está chamando de Abin paralela, mas, gente, vamos combinar que a Abin aparelhada no governo Bolsonaro virou um escândalo internacional, apuração exclusiva de Leandro Demori, do ICL. Está lá, iclnoticias.com.br, a reportagem completa, mas vou trazer aqui a informação a respeito disso, essa reportagem que revela que um grupo israelense liderado por um advogado, o Etai Mak, encaminhou à Procuradoria Geral de Israel um pedido de investigação criminal, sabe por quê? Por conta do uso ilegal do software First Mile no Brasil. Exatamente, o programa que foi usado para espionagem ilegal foi vendido para o exército brasileiro pela empresa israelense a Cognite e está no centro desse escândalo de espionagem dentro da Abin de Bolsonaro. Elô, boa noite para você, querida. Conta agora desse enrosco para a gente. Parece que é muito pior do que a gente imaginava, né? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Olha, eu acho que é muito melhor do que a gente imaginava, porque as consequências podem ser importantíssimas aqui para o Brasil, não é isso, Gabi? Porque essas 32 pessoas que assinam esse pedido de investigação criminal, uma delas até foi presidente do parlamento israelense, querem responsabilizar especificamente dois funcionários do governo que cuidam das exportações, um deles junto ao Ministério das Relações Exteriores e outro que cuida dessas exportações no exército israelense, dizendo que eles feriram a lei internacional e a lei israelense ao venderem esse programa para o Brasil. E aí eles citam que essa empresa já foi alvo de investigação, de escândalo, porque vendeu esse mesmo programa para Mianmar. Mianmar que teve um golpe de Estado, que aliás hoje completa três anos o golpe de Estado, e dizem que já morreram lá mais de seis mil pessoas depois do golpe. Venderam para os golpistas de Mianmar, imagina só o que eles podem fazer com o programa desse nas mãos. Agora, o que eu acho mais interessante disso tudo é que a corte pede imediatamente, que a corte não, perdão, esse processo, esse que deu entrada hoje, esse pedido de investigação criminal, pede, entre outras coisas, que seja suspenso o uso desse programa no Brasil. Então, se isso acontecer, cortar o acesso ao Brasil, imediatamente o exército também não pode mais usar o programa. Então, isso pode ter desdobramentos bastante interessantes. Agora, eles ressaltam que é um absurdo que os dados de mais de 30 mil pessoas espionadas ilegalmente no Brasil estejam depositados numa nuvem de uma empresa israelense. Eles ressaltam isso também nesse pedido de investigação. Olha só, então, as operações da Polícia Federal no Brasil, usadas como base nessa argumentação, né, Lodica Cognite, seja investigada lá em Israel. E outra coisa, levantada hoje de manhã, né, no ICL Primeira Edição, que foi a grana enorme, o Rodrigo Viana chamava atenção para isso, a grana enorme, enquanto a gente fica discutindo aqui Ramagem, Abim versus Polícia Federal e tal, está rolando grana desde o governo Temer, milhões e milhões para esse programa, para enriquecer empresários de Israel e para trazer informação privilegiada. Tem que se investigar qual o esquema militar que está por trás disso, porque a gente sabe que interessava a muitos militares desse país, né, interessava o golpe, interessava. Muita gente acha que o Bolsonaro encheu o governo de militares. Não, não, foram os militares que botaram ele lá, aqueles golpistas que fracassaram quando tentaram dar o golpe em cima do Ernesto Geisel, do General Geisel, com o Silvio Frota, que fracassaram várias vezes e tentaram dar o golpe no 8 de janeiro, mas já tinham tentado antes. Então é isso. Olha, Chico, isso que você falou de milhões e milhões de dólares, né, sendo transferidos para essa empresa em Israel, que a gente não sabe que objetivos tem, a matéria do Demore também destaca que pelo menos nove estados brasileiros já estão fazendo negócio direto com essa empresa, sem licitação. Então, assim, a coisa é muito maior do que só o que a BIM fez, né, imagina a gente dizer que é só o que a BIM fez, para a gente ter ideia da dimensão desse... Nove estados brasileiros, um deles, claro, vocês podem imaginar, é o estado de... São Paulo, claro. São Paulo, claro. E de julho não teve licitação e o Tarcísio de Freitas, que contratou os serviços para atuação na segurança, na polícia militar. A grana que correu disso está numa matéria do jornalista Jefferson Miola.